Fala família, tudo bom? Vamos falar hoje sobre essa moda aí que já rola há alguns anos Do design, né? Crossover Nas motocicletas E aí independente de cilindrada, né? Tudo isso começou, pessoal, pela Honda Asa de Frango Lá em 2012 Quando eles lançaram a NC750 Belíssima moto E aí eu tô falando Brasil, tá, pessoal? Essa moda aqui no Brasil começou com a NC750 Que é uma proposta aí de moto bem diferente do que todo mundo imaginava Visto que é uma moto de 700 cilindradas Era uma moto que ela tinha um misto aí de scooter Trail E naked esportiva Ou naked street, né? E com uma grande vantagem de ser uma moto extremamente econômica Pra... Pra sua cilindrada, né? Ela tinha um design bem diferente O tanque de combustível Embaixo do banco Sendo que ela tinha um porta-treco No lugar do tanque Uma coisa bem diferente Pra um mercado A Honda Sempre inovando É verdade Aqui no Brasil A Honda realmente Ela ousa Com inovações Não tantas Quanto a gente gostaria, né? Porque muitas vezes Principalmente nas categorias menores A Honda simplesmente muda o grafismo Troca adesivo E... Não vem muita inovação Até porque Aquela filosofia de que time que tá ganhando e lucrando Não se mexe Como eles lucram demais Com essas motos de baixa cilindrada Pra que que vai mexer, né? Pra que que a gente vai colocar mais Mais equipamento Mais acessório Um painel mais completo Se a gente tá ganhando dinheiro com essa galera aí Pagando um absurdo de moto Com o mínimo possível Então... Mas em relação a algumas novidades Realmente a Honda inovou E na questão da crossover Que hoje é uma tendência do mercado Ela iniciou em 2012 E aí veremos aí agora Com o lançamento da N690 A NH, desculpa A NH 190 da Dafra Que é uma moto importada Fabricada pela Sim Uma Tayonesa E completamente Crossover Diferente das outras A exemplo da XRE 190 Que é uma legítima Trail Que de crossover não tem nada A XRE 190 da Honda E a Dafra trazendo A NH 190 Trazendo essa tendência aí Para as motos de baixa cilindrada Que até então não tinha Nenhuma crossover Nenhuma A gente não vê crossover De baixa cilindrada Então acredito que sim Essa novidade É muito positiva Vocês estão ouvindo minha voz assim Tremam por causa do Amortecedor dessa escuta aqui Normal Escuta é assim mesmo E Só retornando um pouquinho Para a Honda A evolução Da NC700 Que hoje É a NC750X Que vocês sabem Que é uma moto Excepcional Uma das melhores motos Do mercado Na sua categoria E aí Vieram outras Depois da NC700 CB500X Que é uma crossover Excepcional também A Kawasaki Trouxe a Versys X300 Que é uma crossover A Suzuki Já veio com essa tendência Muito antes Que hoje A gente Na realidade Alguns anos atrás A gente chamava A Veistron De Big Trail Eu já chamei várias vezes De Big Trail E colocava até No No bolo Mas hoje Eu entendo Que a A Veistron Ela não é uma Big Trail Ela é sim Uma crossover Pelo fato Dela ter Ela é muito baixa A altura do motor Para o solo É muito baixa Não dá para você Enfrentar um off-road Com ela Ela não é uma moto Para qualquer terreno É uma moto Muito mais on-road Muito mais não É uma moto on-road Do que off-road Quem já enfrentou Algum terreno Off-road De Veistron Sabe do que eu estou falando As dificuldades Até porque Ela não vem calçada Com um pneu adequado Ela é uma moto Sim Crossover E aí Se a gente olhar O tempo de Fabricação De uma Veistron A gente vê que a Suzuki É pioneira Porque a Veistron É desde o início Dos anos 2000 Então se a gente Tomar como base Isso Mas a própria Suzuki Eu acho que nem Imaginava nesse termo Em colocar a Veistron Como crossover Então a gente Acaba Não citando Ou não colocando A Veistron Nessa categoria de moto Mas hoje Sim com a consciência Que eu tenho Particularmente Que a Veistron É sim Uma crossover E Uma das melhores Crossovers do mercado E aí você tem Um monte de crossover Hoje no mercado A própria MT-09 9-Tracer Que hoje É a 900 GT Grand Turismo E aí você tem Algumas crossovers Que hoje São chamadas de GT Tem a versão GT Grand Turismo A própria Versys 1000 A nova Versys 1000 Ela é uma crossover Só que é uma Grand Turismo É uma moto Pra você viajar Até porque ela vem Completa Com bauletos Baus laterais Malas laterais É uma moto Completamente Preparada Pra viagem Mas ela é sim Uma crossover É uma moto Que tem aí Um Q De moto esportiva De moto trail Com o conforto Aí de uma Grand Turismo Uma moto Pra longas viagens Então é Realmente É uma tendência Que acho Muito difícil As montadoras Saírem dessa tendência Pelas próximas décadas Pode ser Que haja Uma onda É Porque a moda Ela vai e volta É como a moda De roupa Moda sempre tem Retorno Tanto que agora A gente tem As cafés As motos cafés De série De fábrica A Triumph Trazendo aí As Bonneville Trazendo Algumas motos Na pegada Café Racer A Royal Enfield Trazendo A Interceptor E a Continental GT Enfim Moda vai e volta Nada impede De no futuro Nós termos aí De volta As Big Trails As gigantonas As motos pesadas Cheias Cheias de equipamento Mas também Pronta para qualquer terreno Mas acho que hoje Essas motos Com esse misto aí De Scooter até Como a ANC A linha ANC Que tem essa pegada Scooter Só uma observação A ANC 750 Vendida na Europa Tem uma opção Com um câmbio DCT É um câmbio De dupla Embreagem E essa moto Ela tem uma versão Automática Com câmbio Automatizado Câmbio automático E galera É uma moto aí Que tem esse misto aí De Scooter Trail E moto Street Moto Mista Naked Street Então ela tem Esses três mundos aí Vou até botar A scooter A ANC 750X E essa vendida Na Europa Com esse câmbio Automático Dá mais ainda Essa impressão De scooter Você não passa marcha Mas aí ela também Tem uma opção De você passar As marchas Manualmente Galera Essa tendência De Das crossover Acho difícil Nós perdermos Isso no mercado Eu acho uma vantagem Acho que é mais Uma opção de motocicleta De tipo de motocicleta Hoje nós temos Uma gama aí legal Aí eu falo de mercado Não tô falando Brasil Não tô falando geral Temos vários tipos E estilos De motocicleta A crossover Veio pra ficar Tem suas vantagens Tem suas desvantagens Mas é uma moda Que não sai mais Tá Na minha opinião E agora Que eu acho Que essa moda Vai aumentar mais Ainda no Brasil Com a chegada Da NH 190 Trazida pela Dafra Vai aumentar mais Ainda a briga Entre as motos De baixa cilindrada Com a pegada Crossover E aí vamos nessa Vamos que vamos Eu quero ver O circo Pegar fogo Quero ver O picolé de chuchu Trazer alguma coisa Duvido Duvido Mas eu quero ver A Honda trazer Aí uma Uma crossover De baixa cilindrada Quem sabe hein A Honda Traz aí Honda Suzuki Dormiu no ponto Morta viva Ao invés de trazer A Verstron 250 Perdeu o timing Duvido que traga Se trouxer Vai ter que trazer Muito barato E não vai conseguir Trazer por um preço Muito competitivo Porque uma moto Dessa aí Vai chegar no mínimo No mínimo aí Por 20 mil reais Aí não vai valer Não vai valer Porque o pessoal Vai preferir pegar Por 20 mil reais Uma moto de 300 cilindradas E não de 250 Então acho que a Suzuki Dormiu no ponto Morta viva Deveria ter ficado Atenta em trazer Essa moto Antes Perdeu o timing Há dois anos atrás Dafra está de parabéns Espero que as outras Marcas tragam também Picola de chuchu Como eu disse Eu acho difícil Os caras não trouxeram Nem ainda a 320 A Teneré 320 Imagina Então é isso pessoal Deixa aí o comentário De vocês Quero saber o que vocês Pensam em relação A essa febre Das crossover Eu sei que muita gente Vai falar Que não é tão interessante Assim porque O escapamento é baixo Deixa eu só fazer Essa observação Tem algumas coisas Das crossover Que eu não acho Nem um pouco interessantes Muitos reclamaram Da posição Do escapamento Da NH790 Que é muito baixo E realmente é ridículo Eu não sei como É que os caras fizeram Uma moto Crossover Com escapamento Daquela altura Outros inteligentemente Falaram o seguinte Poxa Será que ninguém reclamou Do escapamento Da altura Do escapamento Da CB500X Que também é baixo Aí também Outra crítica Então pô Beleza Você tem lá Uma crossover Tem um Q De moto esportiva Moto naked street E trail Pô Levanta mais O escapamento Não precisa ficar baixo Levanta mais um pouquinho Então tem seus pontos positivos Seus pontos negativos Mas Eu acho que no geral Todo mundo ganha 2020 aí A partir de 2020 A gente vai ver O mercado aí De baixa cilindrada Começar a se movimentar A Honda vai ter que começar A se movimentar E trazendo alguma novidade Na faixa Da baixa cilindrada De moto crossover Não tem nenhuma De baixa cilindrada Tá Então eu tô nessa expectativa Deixa aqui seu comentário Será que a Honda Vai trazer alguma coisa Diferente a partir de 2020 Quer dizer Com certeza né Mas quando Será que o picolé de chuchu Vai acordar Vai sair do pudim Será que a Suzuki Vai ter coragem De trazer ainda A Vestron 250 Deixa aqui seu comentário Pessoal Não esquece De dar o joinha Se inscreve Clica no maldito sininho Não esqueçam De participar Das rifas do canal www.chicosepulveda.com.br Temos rifas De várias motos De vários estilos Com vários preços De cota Atualmente A cota mais cara De 40 reais Atualmente Temos alguns eletrônicos Na rifa Também A partir de 10 reais E rifa De um kit Motovlog Capacete Luva Jaqueta Câmera Microfone Tudo pra você Começar a gravar Seu motovlog 10 conto Tá bom? Então acessa lá Minhas rifas Muito obrigado A quem participa Quem já participa Não esquece de divulgar Pra gente conseguir Rifar mais rápido ainda As motos E os produtos Que estão lá Muito obrigado A cada um de vocês E até amanhã Valeu Tchau Tchau